Bom, vamos agora então falar sobre representantes do agronegócio que estão cobrando justamente do governo federal o lançamento do Plano Safra 2025-2024-2025. A cerimônia a gente falou aqui, estava prevista, se não me engano, para ontem, foi adiada. João Caires está conosco aqui do Terra Viva para contar alguma informação sobre esse adiamento, por que desse adiamento, João? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Regina, também, quem nos acompanha. É isso mesmo, estava marcado para ontem, todo mundo estava esperando que seria até o final dessa semana, mas foi adiado novamente. E esse adiamento foi anunciado pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e depois confirmado pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. O Carlos Fávaro justificou que a pasta não precisa se antecipar e que alguns dias de espera não são nada demais. Os representantes do agronegócio dizem que não se surpreendem com essa situação, mas que o atraso seria reflexo, então, da desorganização e do descuido do governo federal com as políticas agrícolas. O Plano Safra 2023-2024, que é o que a gente está atualmente, se encerra no final deste mês. Então, o essencial seria que o próximo Plano Safra já tivesse sido anunciado em maio. Por quê? Justamente para dar tempo dos produtores rurais e dos bancos planejarem as negociações. Agora, a nova data está prevista para o dia 3 do 7, no meio da semana que vem, às 15 horas, no Palácio do Planalto. O Plano Safra é uma política econômica que é muito importante para os produtores rurais, justamente porque ele dá um suporte para esses produtores para plantar, colher e até mesmo recuperar as lavouras em casos de alguns desastres naturais, como as enchentes que aconteceram e as chuvas que ainda acontecem no Rio Grande do Sul, ou a seca que afeta a região centro-oeste. Então, nenhuma justificativa foi dada. O agronegócio segue cobrando e muitas pessoas, com quem nós temos conversado, no fim das contas, dizem que o governo só está enrolando porque não sabem de onde vão tirar o recurso que os produtores rurais estão cobrando e precisam para começar as novas safras. Regina, Patrícia? Está certo, João. Muito bem colocado, porque o Plano Safra traz um auxílio importante para os produtores, para os agricultores, ainda mais quando a gente olha para tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que a gente sabe o quanto atingiu por lá as lavouras, a colheita do arroz, enfim. A gente segue de olho para a semana que vem, então, com o anúncio oficial. Qualquer novidade é só chamar a gente por aqui. Obrigada, viu? Obrigado.